A ação foi realizada em parceria com agentes do DPEM e policiais militares do 21º Batalhão, com o uso de cães farejadores. O objetivo é evitar que drogas entrem na penitenciária. Desta vez foram encontradas 130 gramas de maconha enviadas por SEDEX. A droga, dividida em várias porções, estava condicionada em tabletes de chocolate para ludibriar a fiscalização. Além do preso perder o benefício de receber materiais, a carteirinha de visita é suspensa e o familiar que enviou a droga pode responder a processo por tráfico de drogas. O preso que iria receber foi encaminhado para o Conselho Disciplinar, podendo perder outros benefícios, caso seja considerado culpado.